É que eu tô acostumado também a andar com... Não, não tô não. Que navalha, irmão. Que navalha. Senhores, chegou o grande dia. O dia mais esperado do ano aqui nesse canal. Chegou o dia de gravar ela. A deliciosíssima, a magnífica, a eterna, o carro que só sobe de valor. Nunca vi esse carro baixar de valor. A BMW 1M. Sim, o último dos moicanos. O carro que... O último, talvez, que define aquele pedigree de BMW Motorsport original. A tocada da BMW, a configuração da BMW morreu aqui. Vamos falar disso nesse vídeo. Vamos falar de algumas coisas polêmicas. Ah, não, mas Guilherme, esse é o N54 Getro. Não interessa. Vamos falar disso também aqui nesse vídeo. Certo? Mas antes de começar esse vídeo de apresentação e de detalhes da BMW 1M, junto também dos serviços que a gente fez nesse carro. Considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações aqui. Se você gosta de conteúdos exclusivos, sobre técnicas, sobre história e sobre curiosidades de automóveis exclusivos, assim como esse. E também considera agora clicar no botão joinha, no ok, no like, para ajudar esse vídeo de subir. e vem com a gente. Então, primeiro, vamos contar um pouquinho do que significa essa 1M. Na verdade, a gente está falando aqui do final da série 1, a talvez única série 1 de verdade que a gente teve na história também. E a gente precisa contar duas histórias aqui. Primeiro, a história da BMW como marca e fabricante de automóveis magníficos, na sua maioria. E também da divisão Motorsport da BMW M, que também começa com uma tal de M1. Vamos começar pela BMW Motorsport. BMW Motorsport é basicamente uma divisão da BMW que pegava os carros originais de rua e configurava eles para as pistas. Junto disso, também, a BMW Motorsport era a divisão de pista da BMW, que construía carros só para a pista. Essas duas coisas nasceram juntos e talvez, né, depois a gente passar lá pela 3.0 CSL, a gente tem que cair objetivamente na BMW M1, que na verdade era uma BMW com 6 em linha central traseiro e com cara de Lamborghini, né, um carro muito bem sucedido e ali também a gente teve um motor muito bem sucedido que era o M88, um legítimo BMW 6 em linha, 6 pistões, não é V6, é 6 em linha, os pistões estão dispostos um atrás do outro e não em duas bancadas de 3 cilindros, certo? Esse sempre foi o pedigree da marca, a marca sempre favoreceu esses tipos de carro. E a gente viu ali dos anos 70 aos anos 90, a marca explorando o máximo possível dos motores 6 em linha, né, tanto em versões aspiradas como também turbinadas, né. Vamos falar disso um pouquinho mais tarde porque aqui a gente tem um senhor 6 em linha embaixo desse capô. Do outro lado também a gente vai ter que falar um pouquinho da história da BMW como marca, fabricante. A BMW sempre foi conhecida por construir carros de dimensões pequenas, geralmente cupês leves e com dinâmicas muito bem acertadas. Esse sempre foi o pedigree da BMW, sempre foi a característica, a linhagem genética desses carros. Ao contrário da Mercedes, por exemplo, que sempre foi conhecida por construir carros gigantescos, verdadeiros iates do asfalto, né. A BMW construía aqueles carros compactos, divertidos e muito rápidos também. A marca foi desenvolvendo esse pedigree durante os anos ali, das décadas de 70, 80 e 90, mas desenvolver novas gerações geralmente acompanha o aumento de dimensões, de peso, porque você precisa botar novos opcionais lá dentro, novas funções, você precisa otimizar alguns setores do carro. E acontece que aquela BMW original, que a gente poderia traduzir na Série 3, de todas as suas gerações, desde a primeira icônica ali, a Motorsport M3, a E30, né, passando pela E36, que eu já mostrei aqui nesse canal, com seis em linha, depois passando pela E46, que eu já mostrei aqui nesse canal, também com seis em linha, e por último, terminando na M3 dessa época, do lançamento da Série 1, que já é a E90, certo? Com um motor V8, aí começa mais um belíssimo V8, certo? Mas o que acontece com a SM3? Ela começa a ficar muito grande. A Série 3 cresceu demais e perde-se aquele comportamento, aquela dinâmica ágil, veloz, precisa, dos casos de dimensões menores, certo? Percebendo isso, a BMW ali, por volta dos anos 2000, sobre a EGID e a supervisão do Chris Bangle, e cria uma nova carroceria, um novo espécie de segmento dentro da BMW, que já estava muito grande, né? A gente tinha a Série 3, a Série 5, a Série 7, a Série 6, eles vão lá e criam a Série 1, com esse propósito de ser um carro compacto, ágil e veloz, né? Talvez com origem lá na versão compacta da E36, que fez muito sucesso na década anterior. O projeto da Série 1 foi muito inspirado no conceito do Chris Bangle no CS1, então a gente vê aí nas linhas do CS1, basicamente as linhas das quatro versões diferentes de Série 1 que a gente teve, certo? Essa daí, originalmente a CS1, seria equivalente à Série 1 conversível, a E88. Depois nós tivemos outras três versões desse carro, a gente teve o hatchback de cinco portas da denominação E87, que a gente já mostrou aqui no canal, já temos vídeos desse carro, numa configuração maravilhosa, uma 130 com N52 e um câmbio manual de seis marchas. Depois, dá uma olhada nesse vídeo aqui, eu vou deixar aqui para vocês clicarem. Depois a gente teve a E81, que era a versão do hatchback, mas com três portas, muito mais bonita, diga-se de passagem, Arthurzinha, do que a sua de cinco portas. Confesso que se a sua fosse uma E81, eu faria uma proposta, Arthurzinha. E por último, também a gente precisa falar da mais bela de todas, certo? Aquela que define a origem de carroceria original lá desde as 2000 Ti da BMW, lá no finalzinho da década de 70, né? Que é a E82, a versão da Série 1 Coupé Duas Portas. Hum! Belíssima! Então veja como que as primeiras Série 1 teve várias versões, foi talvez o hatchback mais bem sucedido da história, talvez com aquela configuração de seis em linha, câmbio manual, tração traseira. Depois a gente teve... Ah não, mas e os alfas? Calma, assunto para outro vídeo, né? Depois a gente teve outras versões desse carro, a 135, já com motor turbinado. E por fim, no último, no topo da pirâmide de Gizé Bavariana, nós temos esse cara aqui, a BMW 1M, que é uma E82 bombada. Aqui é como se fosse a Gisele Beauty, em versão fitness. potente, forte, musculosa, mas ainda assim muito bonita, bela e elegante. E é isso que nós temos aqui, e é isso que eu vou apresentar para vocês, começando, lógico, pela dianteira e todas as suas modificações. Então, aqui na frente da 1M, nós temos uma espécie de para-choque de M3, a gente vê esse formato aqui, que no caso, nesse carro aqui, é para fazer a janela para o intercooler. A gente tem esse formato de M3, mas o restante é aquele final de série 1, com esses rins aqui no formato de olho humano, com uma espécie de final aqui de cílio. Nós temos o limpador aqui dos faróis, muito interessante, assim, quase que a 90 graus. Esses daqui são entradas para dois radiadores de óleo, a 1M, vocês vão ver, que é um carro feito para desempenho, para competição, para uso em pista. E o N54 requer, sim, um arrefecimento maior do sistema de lubrificante. A gente tem dois aqui, inclusive. E nós temos essas duas aletas aqui, no final do para-choque, divergindo um pouco do ar aqui, meio que para fora da caixa de rodas. Eu espero que ela caia dentro, mas ela acaba caindo em ângulo um pouco para fora. Aqui, aparentemente, um aplique mais estético do que legitimamente funcional. Por fim, a 1M tem essa versão dos conjuntos óticos, que já tem todo aquele design clássico, depois dos anos 2000, com a lente do elipsoide aqui do Xenon, com aquelas letras, né? Formando uma espécie de inscrição da própria lente aqui do farol. Os Corona Rings, ou os Angel Eyes. E por fim, eles adicionam, além dos Angel Eyes, eles adicionam essa faixa de LED superior aqui, que fica muito elegante, muito bonito, e dá uma última atualizada, uma última versão para esse conjunto ótico, que era basicamente o mesmo, desde o início da Série 1, e aqui com a sua última versão. No final, a gente percebe também que a 1M tem aqui esse alargamento lateral, o para-choque sai quase que voando para fora. Isso porque tiveram várias modificações aqui no eixo dianteiro para abrigar o novo conjunto de suspensão. Explico melhor olhando de outro ângulo. Então, a 1M ganhou, basicamente, herdou grande parte daquele conjunto de suspensão dianteiro da M3 E90, com aqueles braços de alumínio, com possibilidades de ajustes de ângulos diferentes, mais avançados. Isso ocasionou um aumento de bitola aqui na dianteira, por volta ali dos 2 polegadas, e bolinha, bolinha, bolinha. E nós temos, basicamente, a necessidade de alargar o carro, para causar, para caber todo esse conjunto dianteiro aqui na frente. A gente percebe que a linha original da Série 1 terminaria aqui, e a gente tem todo esse avanço aqui, que dá esse músculo, essa linha das fibras musculares externas na pele desse carro, que são muito belas. E olhando também o carro, começando a olhar ele da lateral, a gente também percebe, esses avanços, olha aquele trapézio ali, olha só o negócio, como salta, toda essa linha muscular. Na verdade, agora que eu reparei, é ainda mais evidente, olhando desse ângulo aqui, e por fim, não foi só na dianteira, que eles aumentaram a bitola do eixo. Aqui na traseira também, foi mais de 3 polegadas de avanço, lógico que a gente vai esperar também, um avanço aqui muito parecido, com o que a gente tem na dianteira. Aqui um pouco mais camuflado, nas linhas, porque o painel é maior. Mas, muito bonito, muito elegante, essa musculosidade. Lembra um pouco do que a Porsche fez, lá no 930, um vídeo que eu acabei de gravar, inclusive. Posso fazer essa referência, essa memorial aqui. enfim, a gente percebe melhor, as proporções do carro, como aqui a gente tem, esse aumento de bitola, dos eixos dianteiro e traseiro, mas o entre-eixos do carro, ainda continua curto. Vamos olhar de outro ângulo, e eu explico isso melhor. Bom, já olhando de lado, a gente percebe, primeiro, aquela belíssima linhagem, de flaming surfaces. Essa linha de design, do Chris Bangle, que utiliza, esses formatos, mais arredondados, e côncavos aqui, para criar, diferentes, curvaturas, como se fossem, a silhueta, de uma chama, de uma vela, e como que uma labareda, se comporta, quando ele é puxada, pela convecção. Enfim, a gente tem aqui, essa linha clássica, do Chris Bangle, e a gente percebe, que na UM, talvez, junto da Z4, E89, não, E86, a outra, M Coupe, a gente tem aqui, a melhor exemplar, o mais belíssimo exemplar, dessa linhagem, de design, do Bangle, né? Mas aqui, na versão 1M, a gente ainda precisa dizer, que esse carro, foi incrementado, com várias linhas extras, como por exemplo, aqui no paralama dianteiro, que está mais ressaltado, nós temos agora, esse vinco, Motorsport, eu não tenho, uma grelha lateral, que nem a gente tinha, nos modelos conversíveis, da BMW aqui, mas a gente tem, um aplique, para o pisca, que virou esse pisca de LED, muito mais esticado, e com o logo da M, aqui, muito elegante, dentro desse formato, que vai, até o final, lá, da caixa de ar, lá na, da linha da roda traseira, muito elegante, muito bonito, a gente ainda tem, aquela linha côncava, aqui, da linha de ombro, abaixo da linha de ombro, da série 1 original, que é muito bonita, aqui também, a caixa de ar, foi um pouquinho modificada, para a gente ter, esse alargamento final, a gente percebe, a proporção, dos dois eixos, veja como o carro, tem um entre-eixo curso, olha a proporção das rodas, para o entre-eixo, desse carro, isso na verdade, dá um pouco, dessa dinâmica, mais arisca, por um lado, você tem, um melhor controle, em curvas, quando você está apoiado, e você está contornando, a curva, mas esse entre-eixo curto, junto com a entrega, de torque, desse carro, que é mais, abundante, eu diria, acaba trazendo, essa tendência, do eixo traseiro, querer correr, correr, e andar na frente, do eixo dianteiro, basicamente, a necessidade, de você, sobre-estressar o carro, para controlar ele, enfim, várias 1M's, bateram, por causa, desse comportamento, mais arisco, do carro, que está aqui, imprimido, nesse pedigree, do carro, por fim, também, a gente tem, alguns outros apliques, esse espelhinho, aqui também, muito parecido, com o da M3 E90, que a gente tem, aqui, nessa geração, eu percebo, aqui, na traseira, esse alargamento, e aí, eu preciso falar, lógico, das rodas, a Style 359, ou a roda, de Y, do formato BPS, de outros carros, Motorsport, que a gente tem, aqui, numa das implementações, mais bacanas, porque na 1M, o offset, ele é diferente, como a 1M, o carro foi alargado, o próprio offset, da M3, não ia caber, isso traz, o offset único, da 1M, principalmente, no oixo traseiro, quando a gente olha aqui, hum, assim, aquele centro da roda, mais deslocado, para o centro, mas nem tanto, isso, deixa, essa curvatura, um pouco mais abrupta, né, e, hum, hum, ah, ah, aí, a gente cai, nas diferenças, talas, que nós temos aqui, é 9 polegadas, aqui na dianteira, e 10 polegadas, na traseira, e por fim, para contornar, todo esse conjunto, aqui, do palarama alargado, do offset, no ponto mais abrupto, e mais correto, hum, nossa, isso aqui é muito belíssimo, nós temos, upgrade dos pneus, que nós fizemos aqui na Vanguard, a gente, trouxe esse carro, para um pneu semi-sleek, para o Michelin Cup 2, a gente está falando, de um 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, na dianteira, e um 2, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, na traseira, e aqui, lógico, eu vou lembrar vocês, que o lugar de você comprar os seus pneus, é no site do maior varejista, de pneus da América Latina, a pneu-store.com.br, e o nosso cupom, é o cupom NADAMAL, tudo junto, em maiúsculo, o desconto vale a pena, viu, é mais de mil reais aqui, quando a gente está falando de pneus de aro 19, de primeira linha, como estes, que a gente botou, muito adequados, para esta 1M. Por fim, também, a gente precisa falar do que tem dentro da roda. Então, vamos chegar mais perto, primeiro, dar uma olhada de novo no design da roda, né, nós temos, aqui na dianteira, uma espécie de, dois níveis de aro, externo, a gente tem esse externo aqui, onde o Y termina, e também, um outro lábio, mais interno, muito elegante. A roda também tem, aqueles pontos, para acoplar, o sistema de alinhamento, de fábrica, né, sem precisar, fazer o alinhamento, ela vem, e, ela é auto nivelante aqui, por isso que existem esses furos, entre os parafusos de roda, a gente tem o símbolo da EME, e lá dentro, nós temos um disco flutuante, de 360 milímetros, perfurado, muito clássico de época, e a gente precisa acompanhar, o tamanho das trincas, que aparecem aqui nos furinhos, não pode passar de 1 centímetro, se passar, o disco tem que ser substituído. Por fim também, a gente tem uma pinça de pistão simples, que geralmente também não era pintada, né, com o símbolo M, nada disso. Aqui a gente tem uma pinça um pouco mais comportada, mas isso aqui era muito típico das BMWs M, M5, M3 da época também, eles não enfatizavam essa questão do design, ou do número de pistões, ou até também as dimensões do sistema de freio original, dos modelos motorsport de rua, pelo menos. mas enfim, ainda assim, um belíssimo conjunto, principalmente por causa do offset lá na traseira. Depois dá uma olhada nas linhas traseiras desse carro, nossa, que traseira belíssima eu diria. Primeiro a linha de ombro vem e contorna, faz uma linha única aqui, e termina na tampa do porta-malas. Aqui a gente não tem exatamente aquele bangle butt, aquela bunda do bangle mais pronunciada, que desloca, que cria aquele volume na tampa traseira. Não, a tampa da traseira tem um caimento mais clássico, mais convencional, mas ainda assim muito belo. A gente tem o recorte da tampa aqui, fazendo o recorte da própria lanterna, ainda naquela alusão do L clássico, que nós temos aqui, no formato das lanternas traseiras, do Coupé da 82, e aqui na 1M a gente tem essa versão, já com essas faixas de LED aqui, que trazem, dão uma atualizada nesse conjunto ótico, que já era bonito, mas aqui ainda dá uma atualizada, como se fosse uma próxima geração, e deixando ela ainda assim mais eterna, eu diria, o melhor dos dois mundos. Por fim, a gente tem aquele leap aqui, em cima da tampa também extra, super comportado, como se fosse um belíssimo aplique, sem grandes extravagâncias, a gente tem um senhor brake light integrado aqui, e no final a gente termina ali, com aquele aplique básico, que a gente tem aqui na lateral, basicamente estético apenas, nenhuma função específica, mas ele acaba dando uma espécie de segundo plano, para o final das linhas traseiras desse carro, que precisam ser acinturadas, por causa do alargamento que a gente teve aqui na traseira, e aí a gente também tem aquele aplique belíssimo, que fica muito bonito, principalmente em carro branco, aqui do difusor traseiro, que é mais estético, mas também a gente tem a adição das quatro ponteiras, escapamento de um típico, de um legítimo M, que começou lá na série 8, 850 CSI, que a gente já mostrou aqui no canal, e nesse caso, na verdade, nós temos ponteiras um pouco diferentes, em fibras de carbono, com o logo Akrapovic. nada mal. Bom, e aí eu preciso mostrar, que aqui já é o caso dos carros mais acostumados, virou século, as pessoas mudaram, então eu não tenho mais, nenhum kit de ferramentas do carro, para a gente fazer manutenções básicas, se quer tirar a roda, com aquele pino que eu mostrei lá na E36, nós não temos mais isso, apenas um triângulo, aqui embaixo se esconde, um selante de pneu, algumas coisas muito básicas, para você não fazer nada no carro, porque não dá muito para fazer muita coisa aqui mesmo, kit de primeiros socorros, e o espaço do porta-malas, ok. Alguns hatchbacks costumam ter porta-malas, com uma litragem maior, mas isso é um sacrifício, que vale a pena fazer, para você ter, esse final de coupé, certo? aberto separado, com o compartimento do porta-malas, separado do restante do carro. Dá uma olhada de novo, nas linhas laterais desse carro, olhando por esse ângulo, como é que é belíssimo, né? A gente está falando de um coupé também, então eu estou falando de uma porta, sem o aro do vidro, muito elegante, e de fácil acesso, a porta abre, e eu tenho bastante espaço, para entrar no carro. Então você vê, apesar da série 1C, um carro de dimensões pequenas, assim como eu, ela tem espaço para dimensões, para pessoas com dimensões maiores, né? Veja, por exemplo, a última pessoa que estava dirigindo esse carro, o quão grande que eram as pernas, mas o que eu quero mostrar aqui, é que a série 1 tem bastante espaço, né? E lembrando também, que a gente está falando aqui, da posição perfeita de dirigir da E90, que foi replicada aqui na série 1, o por acaso, eu tive esse insight, quando eu estava gravando, o vídeo, da 130, do Arthurzinho, que a série 1, possui também, a mesma posição, quase que perfeita, da E90, certo? Que é mais ou menos, espera aí, que esse aqui é manual, eu não vou trocar de marcha aqui, eu vou trocar de marcha aqui, mas é mais ou menos, essa daqui. Aqui no painel de porta, a primeira coisa que chama a atenção, é que há um aplique de alcantara, aqui, nos painéis e no puxador, com uma costura laranja, a gente tem aquele som Harman Kardon, que é um som básico aqui, mesmo sendo uma série 1, a gente não vai esperar, ter a expectativa de ter, grandes equipamentos, grandes sistemas aqui, de conforto, esse aqui é um carro ainda mais simples, voltado mais para essa questão de tocada. Mas além da alcantara que a gente tem aqui, a gente não tem nada no banco, o banco tem esses ajustes elétricos, que eu falei para vocês, com essa pegada de semiconcha. E vale dizer também, sobre os apoios laterais, que nós temos aqui, existe uma bolsa pneumática, que eu consigo regular aqui, olha, dá para escutar o ar saindo. Certo? A gente consegue ouvir, isso aumenta esse apoio lateral, principalmente de flancos que a gente tem aqui. Por fim, também, além dessa ergonomia super básica da série 1, com uma adição de alcantara, talvez, a gente precisa falar do principal, que é o que está acontecendo aqui, no console central. Então, vamos lá, um pouquinho mais da ergonomia aqui, olha só o apoio lateral que eu tenho, para braços, essa linha aqui, na posição ideal, eu diria, posição ideal. Aí, depois, aqui no console central, eu tenho um guarda-trecos, eu tenho uma espécie de berço para celulares, aqui a gente ainda estava no Blackberry, nessa época, né? Ali, uma entrada para auxiliar, um carregador já de USB, então, uma atualização no sistema de multimídia. Eu tenho aqui, na série 1M, o iDrive de segunda geração, a gente vê aqui, pelo sistema de controle, também pela resolução de tela, Dá uma bela atualizada no carro, em termos de função. O iDrive de primeira geração era uma porcaria, tá? Diga-se de passagem. Depois, eu tenho aqui, diferentes materiais e diferentes toques, né? Veja aqui, na manopla do freio de mão, eu tenho esse couro um pouco mais liso, aqui na coifa, eu tenho alcantara, aqui na coifa do trambulador, também eu tenho essa alcantara, com as costuras laranjas, aqui mais um pouquinho de alcantara, mas depois eu tenho aqui, uma textura diferente, no soft touch desse painel. Enfim, a manopla era um pouco mais, num couro liso, mais clássico de BMW M. Olha a profusão, olha a questão organoléptica desse carro, que é muito interessante, e muito parecida também com a minha camiseta, agora que eu estou usando. Eu estou usando uma camiseta da Insider, com aquele tecido de tensão, um tecido com uma tecnologia diferente, que dá um caimento diferente, e dá uma sensação diferente. Primeiro, o tecido ajuda a transpirar muito melhor, certo? E ele, na verdade, ele é multiuso, essa camiseta preta, que eu estou utilizando aqui, pode ser utilizada no dia a dia, pode ser utilizada para treinar, pode ser utilizada em um evento esporte fino, e pode ser utilizada até para cantar. Lembrando também de outras funções, da camiseta da Insider, não precisa passar, você tira da máquina de lavar, e já veste, ela vai desamassando com o tempo, ela não desbota, esse é um preto, que vai permanecer preto, assim como esse interior, vai permanecer preto, com exceção das posições de alcantara, que o preto alcantara, ele fica mais acinzentado, assim como camisetas de algodão, né? E por fim, ele transpira muito bem. Enfim, essas camisetas da Insider, são multiusos, e perfeitas aí, para esse tipo de aplicação. Eu vou deixar, aqui na descrição desse vídeo, um desconto, um cupom de desconto, para você acessar o site da Insider, não só tem camisetas lá, mas também, outros itens de vestuário, também com tecnologias aí, diferentes. Assim como o câmbio dessa BMW 1M, que nós temos aqui, um câmbio de seis marchas, um clássico M, que hoje em dia, isso daqui é uma raridade, né? Difícil a gente encontrar, mais carros nessa configuração. Continuando, depois da manopla, com engates super precisos e rápidos, vamos falar disso mais, quando a gente estiver andando com o carro, aqui se encontra um cinzeiro, certo? Super simples, tudo em preto, nada chamando muito a atenção. a gente tem essa espécie de disqueteira, ou porta-CDs, aqui na frente, controlando o rádio, com o botão de volume separado, do próprio iDrive. Climatização de uma zona apenas, e já automatizada, o IHK, K-I-H-K-A, I-H-K-A, sanduíche, e por fim, a gente percebe que o painel da série 1, é do mesmo tamanho da série 1, ele é super reduzido, mas super curvado, com designs, com linhas muito elegantes, bastante paralelos, e no final, essa tela de iDrive aqui, integrada também, com curvaturas, tudo muito bem harmônico, mas não equilátero. Euclides estaria orgulhoso desse vídeo, eu diria. Depois a gente entra aqui, olha lá, a resolução do iDrive, com aquela tela, com funções agora, mais atuais, não aquela tela de geladeira, sei lá. Aí a gente tem aqui na série 1, já essa chave no estilo cartão, com o botão de partida separada, e ignição aqui. Eu vou falar do volante agora, nós temos um volante clássico M, um ar um pouquinho mais reduzido, mas uma pegada mais grossa, com esses assentos que a gente tem aqui, próximo do polegar, para você fazer a empunhadura, na posição correta, 9,15, certo? Aqui a gente tem uma etiqueta da M, aqui eu tenho a costura clássica, das três cores, aqui o couro não é de alcantara, aqui a gente tem esse couro liso Napa, que é mais fácil de manter, eu diria. E por fim, eu preciso dizer aqui, do botão M, que altera o comportamento do pedal, e a função de overboost, aqui também desse carro, certo? Tudo configurável, ali pelo iDrive, a gente também tem o acesso à disqueteira, aqui, e mudar os CDs. Enfim, é mais útil aquele botão de recirculação de cabine, aqui, do que esse daqui. Mas, enfim, foi o que os caras fizeram, nem uma letinha aqui, certo? Porque nós temos um manual, e controles aqui básicos, aqui de controle de cruzeiro, aqui faróis, aqui também nós temos o acesso ao borde de computer desse carro, que é separado, ainda no iDrive de primeira geração, com os carros que tinham borde de computer aqui, e desse outro lado, a gente tem um sistema automático de limpador de para-brisa, que não era para ter clicado, mas, enfim. Ah, eu não, eu posso clicar, porque esse carro está com PPF full, certo? A gente, além de fazer a pintura de para-choque e capô, para tirar aquelas pedrinhas, né? A gente também fez o envolvimento completo aqui desse carro, com PPF. No final, a gente tem aqui no cluster da 1M, um cluster um pouco diferente, da que a gente está acostumado em série 1, a gente tem esse fundo preto, com o outro fundo cinza, na parte de denominação dos números, um indicador de combustível aqui, o velocímetro vai até 300 km por hora, quieto, quieto, não, é BMW, agora sim. A gente não tem a alavanca aqui de posição, ele é só um switch, né? Depois, para esse lado aqui, a gente tem o N54, indo ali por volta do seu 7 mil de corte de rotação, a denominação do M, e um importantíssimo relógio ou instrumento para mostrar a temperatura de óleo, de óleo. Veja que não tem temperatura de água, se a gente estiver próximo do limite do sistema de arrefecimento, que trabalha acima de 100 graus aqui, por ser um carro já mais recente, né? E o sistema está pressurizado, a água não ferve a essa temperatura, mais a indicação de temperatura vai aparecer aqui no painel, se ela estiver excessiva. Certo? Por final, a gente está falando aqui de um legítimo 6 em linha BMW, chamado N54, o famoso 2JZ alemão. Esse aqui que a gente vai falar agora. Ok, senhores, aqui nós temos a fonte da polêmica, né? Ah, não, essa daqui não é uma real BMW 1M, uma M clássica, né? Não é, não, é, é, é. Esse motor, na verdade, é belíssimo. Ele chama N54, e esse daqui é um primeiro de várias coisas. Primeiro, a gente está falando de uma plataforma BMW 6 em linha clássica, então a gente vê o trabalho que os caras tiveram para espremer um 6 em linha aqui na Série 1, que foi configurado originalmente para abrigar o 6 em linha, nas suas dimensões, mas a dificuldade que os caras tiveram aqui era para espremer todo o sistema de pressurização, que veio depois da criação da Série 1, certo? Eles não estavam planejando lançar, no início, quando eles estavam desenhando a Série 1, um sistema de 6 em linha e turbinado. E na verdade, aqui nós não temos um turbinado, e sim um biturbo, nós temos duas turbinas para esse carro aqui. Nós temos o cilindro 1, 2, 3 com uma turbina, e o cilindro 4, 5, 6 com a mesma outra turbina. Duas turbinas com rotores de dimensões pequenas para médias, certo? Que a BMW aqui estava buscando uma espécie de baixa inércia de rotação do rotor para que esse carro tivesse um comportamento de entrega de torque mais previsível, mais constante, e é isso exatamente que nós temos aqui nesse modelo. Bom, com essa configuração, a BMW consegue atingir os 50 kgf de torque na função de overboost, de 45 a 50, ali a partir dos 1.500 rotações. Então, o motor começando a girar, ele já está cheio, certo? Ele mantém isso ali até os seus 4.000, e depois a gente tem uma queda natural por causa das dimensões aqui do sistema de pressurização, certo? Uma turbina que trabalha com controle de pressão ainda por solenoide, a gente tem aqui os dois acumuladores de vácuo, que são muito clássicos, os de N54, e costuma quebrar aqui, é um item de manutenção frequente, diga-se de passagem, e a gente consegue explorar justamente nessa faixa de 1.500 a 4.000 rotações, ali por volta de 14 kgf de incremento, certo? Então a gente chega aqui num carro, numa calibração de estágio 2, com escapamento e upgrades aqui na parte do charge pipe, principalmente, a gente consegue chegar ali por volta dos 64, numa gasolina pódium, com segurança para uso no dia a dia, sem novidades, certo? Dá para explorar um pouquinho mais apertando esse motor, mas isso para quem está buscando resultados em pista, em autódromo, para diminuir ali alguns décimos de segundo, com uma bela apertada no motor, certo? Outras preparações que a gente tem aqui para esse motor, eu já mostrei aqui no canal há muito tempo atrás, numa Z4, com N54, com upgrade de turbina, intercoolers, radiadores, intakes, enfim, X tudo está lá, vou deixar esse link para você dar uma olhada, belíssima a Z4, e diga-se de passagem, a Z4 foi a primeira a ganhar esse motor N54, na versão 35i S, aquela que eu mostrei nesse vídeo. Dá para fazer algo parecido lá, aqui também, mas lembrando que o carro, ele chega no seu ponto de equilíbrio, por volta ali dos 60 kgf, certo? Ali a gente já tem um carro super arisco, que requer bastante atenção na tocada, para evitar os problemas frequentes, que a gente está vendo com várias versões M aí, com pancadas, enfim, o pessoal perde muito rápido o controle desse carro, devido a resposta desse motor. No final, a gente tem no N54 aqui ainda, um motor de 3 litros, com internos forjados, ou seja, virabrequim e biela, são forjados, a gente faz o upgrade de turbina, e não se preocupa aqui com os internos ali, até os seus 75, 80 kgf de torque. E no final, nesse carro, foi o que a gente fez, a gente está aqui com os 640 Nm e 385 cv de roda, aferidos sem correção, aqui no nosso dinamômetro, que dá por volta ali dos seus 420 a 430 cv de motor, na pódium. Nada mal. Nada mal para esse carro. Mas se o N54 tem essa robustez e a ausência do Valvetronic, que traz uma simplicidade maior, a gente só tem dois sistemas de vanos aqui mais clássicos, para fazer economia de combustível e elevar o torque em altas rotações, o N54, apesar disso tudo, dessa simplicidade e dessa robustez, inaugura aqui o primeiro sistema de injeção direta da BMW, que na verdade começa lá no S63, com o mesmo sistema de bicos e injetores piezoelétricos. O BBB da BMW começa aqui, senhores. Nesse motor, nessa carroceria, era muito comum a gente pegar os primeiros N54, 335 principalmente, que eram os que tinham mais volume hoje no mercado, com aquela partida que você girava, apertava o botão, aí o motor girava, e ele pegava, depois de uns 3 segundos. basicamente um problema clássico de bico injetor, aqui na sua primeira geração, e com todas aquelas questões, deixa eu mostrar mais de perto, vamos falar de bico injetor de N54, vamos aproveitar, porque nós fizemos uma manutenção nesse carro, justamente nesse setor. Então vamos lá, senhores, eu tenho aqui uma evolução do sistema de injeção de combustível, de injeção eletrônica de combustível, das últimas 30 anos, certo? Eu tenho primeiro aqui o mais convencional, na sua última interação, eu tenho um bico de injeção indireta, certo? Aqui basicamente a gente tem um sistema de uma bomba elétrica, que puxa a gasolina do tanque, pressuriza numa linha, entra num rail com um regulador de pressão, geralmente mecânico, em alguns casos a gente tem um controlador da bomba fazendo, trocando esse regulador de pressão por um sensor de pressão, e uma bomba controlada por pulso PWM, para manter a pressão constante, entre 3 a 6 bar, mais ou menos, é o que a gente encontra, e essa é a válvula que controla a entrada de combustível no motor, conforme carga e preenchimento, enenchimento de cilindro, certo? De ar. Ela faz esse cálculo, e o bico abre um percentual, com um pulso aqui, a cada um dos ciclos de rotação lá do motor, para injetar a quantidade certa de combustível. O sistema mais clássico que a gente tem, desde ali da década, do final dos anos 80, como começaram os sistemas de injeção eletrônica, não mudou muita coisa, talvez a única coisa que mudou, é o tamanho do injetor, a gente percebe que esse injetor aqui, esses dos últimos, esse daqui especificamente é de BMW, é de uma M5, esses daqui aqueles que travam abertos, e da calça hidráulica, eu já mostrei isso aqui no canal, vou deixar um vídeo aqui de motor de M5 aberto, para vocês darem uma olhada. Esse daqui é o clássico, barato de produzir, super simples, e basicamente o que eu tenho aqui, é um embobinamento, certo? Um fio de cobre que se enrola, cria um campo magnético, e esse campo magnético puxa uma agulha, que é basicamente a porta ali, ou o controle da válvula, de abertura da válvula, que vai controlar essa quantidade de combustível a ser injetada. Certo? Quanto tempo demorou isso? Dois minutos? Beleza. Ok. Injeção indireta. Barato, confiável, bateu, pegou, que é o principal da injeção, e um controle bom de emissões, certo? De consumo de combustível, em 90% das situações de uso do motor, certo? Por ser injeção de porta, por ser uma injeção fora da câmera de combustão, às vezes você tem um delay, você tem um problema de atomização, e um problema, dependendo da situação de carga, como é que está o fluxo de ar lá entrando dentro do motor, você pode ter um combustível já condensando nas paredes ali, de válvulas e tal, e isso começa a perder um pouquinho de precisão em cenários assim, muito específicos, de lenta, de uso em trânsito, né? Essas são os problemas, geralmente, que você encontra em injeção indireta, certo? Aí, vem as normas de euro, de controle de emissões, euro 6, aqui no caso, e isso daqui já não era o suficiente, certo? As montadoras começaram a ter que se virar nos 30, aí a gente tem todos aqueles sistemas elétricos que são removidos no carro, a bomba de água, a bomba de direção hidráulica saem, e aí a gente entra com a direção elétrica e as bombas eletrônicas, que a gente tem algumas gerações aí de N54 e N55, que dão problema, são bombas elétricas, tudo para tirar, utilizar o sistema elétrico para fazer essa função, e tirar a carga do motor, para deixar o motor com um consumo melhor. Não é o suficiente, aí eles entram com os câmbios de dupla embreagem, o DQ200, aquele DSG de sete marchas, o Power Shift da Volvo, tudo isso foi criado para fornecer melhor rendimento de consumo de combustível e emissões. Não era o suficiente, o que os caras fizeram? Tiveram que modificar o sistema de injeção também, para bater essas normas, e aí nascem os sistemas de injeção direta, ou seja, o combustível sendo injetado, não antes da válvula, mas sim dentro da câmara de combustão, inspirado nas válvulas de diesel, nos sistemas de Common Rail, que já eram muito famosos ali desde a década de 90, e foi inspirado nesses sistemas de injeção de diesel de Common Rail, com bicos individuais para cada um dos cilindros, controlando a injeção estratificada de diesel, no caso, que os sistemas de injeção direta de gasolina foram inspirados. Não há nada de novidade aqui, e a novidade talvez seja só a pressão do sistema, que é menor, 3 a 6 aqui na linha indireta atrás do bico, aqui a gente tem de 50 a 100, e hoje já passou de 300 bar de pressão nos sistemas de injeção direta. Você precisa dessa pressão extra, para conseguir vencer a pressão de câmara, para quando o cilindro está subindo, e a gasolina está sendo injetada, a pressão de câmara é bem alta, então você precisa de uma pressão maior do sistema de injeção, para vencer e conseguir injetar combustível lá dentro. Certo? Os primeiros sistemas que foram lançados, geralmente utilizavam sistemas parecidos com o que a gente vê no sistema diesel, que eram com bicos piezoelétricos, e é exatamente isso que eu tenho aqui na minha mão agora. Vem ver mais de perto. Então dá uma olhada, eu tenho um bico piezoelétrico versus um bico de injeção direta, versus um bico de injeção indireta de solenoide, ou de bobina. Aqui do meu outro lado, eu tenho um bico de injeção direta de solenoide e bobina, certo? Então o mesmo enrolamento que eu tenho aqui, eu vou ter aqui. Só que veja que o corpo é maior, o enrolamento é maior. Isso também, esse sistema trabalha com uma tensão um pouquinho maior, do que esse da cara. Mas veja a diferença dos injetores, e o que chama mais a intenção, é esse cara aqui, nesse corpo todo parrudo de inox. Aqui dentro desse corpo parrudo, eu tenho um material que quando a gente passa uma corrente elétrica, ele sofre uma expansão instantânea, certo? Então a gente tem um controle muito melhor, do termos de atuação aqui, da agulha do injetor, nesse sistema de bicos piezoelétricos. E veja como o primeiro sistema, ele é super mais complexo, do que sistemas que vieram depois. Esse daqui é um de um N20, que funciona, que é a evolução desse motor aqui, certo? O BMW teve muitos problemas aqui, nesse sistema original de injeção direta. Alguns relacionados ao sistema que vem aqui atrás, bomba de alta, e alguns filtros, que acabavam entupindo, e alterando a função aqui do injetor, e a gente acabava tendo injetores que não eram estanques. Veja que não dá nem para ver ao olho nu, é muito difícil você ver, os furinhos por onde é injetado o combustível aqui, versus um de injeção indireta. Então a maioria dos N54, quando lançados, tiveram muitos problemas nesse sistema de injeção originalmente, todos davam o mesmo problema, e existe um boletim reclamando de algumas peneiras, que estavam na saída da bomba de alta, que dizem que quando tiveram contato com o etanol, eles acabavam soltando alguns particulados, esses particulados acabavam entrando aqui no canal do bico, e acabam não interrompendo, mas alterando o fluxo de combustível, e a atuação da válvula aqui dentro. Isso em situações, por exemplo, de partida, essa que eu expliquei agora aí, quando a gente estava falando de bico, acabavam deixando o bico que não ficasse estanque. E isso era percebido quando você removia as velas. Os bicos não estanque, quando a gente removia as velas, as velas geralmente estavam todas pretas, com esse preto fosco, que é a indicação de excesso de combustível. Ou seja, o bico acabava dando uma pingada lá dentro, ele não fechava todo, essa gotinha, essa siestra de combustível, acabava alterando a mistura dentro do cilindro, e a gente tinha essas partidas com dificuldades. Também não era incomum a gente ter problemas dos bicos travando, ou abertos ou fechados, e aí a gente tinha problemas muito maiores. Existem pelo menos umas três atualizações desses injetores. A última série deles que começou a resolver esses problemas crônicos de fábrica é a série 12. É esse injetor que eu tenho aqui. E se você vê a vela que estava junto dentro desse cilindro, a gente ainda tem a vela carbonizada. Certo? Eu peguei um outro injetor aqui, de um cilindro próximo, também com índice 12. E a gente tem uma vela mais comum, com uma pequena carbonização, mas não um excesso de carbonização. Certo? O que indica que a gente tem aqui a resolução do problema crônico, que todas davam, de injetores de série abaixo, aqui de 12, por exemplo. Mas ainda assim, um injetor de série 12 pode dar problema de longo prazo. E aí, aqui foi optado por substituir os seis injetores, tendo em vista que esse carro acabou de ser adquirido, vai entrar para uma coleção e ele vai entrar perfeito. Certo? Esse era o objetivo aqui do serviço. E a atualização aqui dos injetores, melhor, a substituição dos injetores nesse caso, foi necessária. Certo? São seis. Eu tenho só dois aqui. Esse daqui era do cilindro cinco. E esse daqui do cilindro três. E aí depois, veja que a BMW sai desse sistema aqui, mais complexo e caro, e cai para um sistema mais barato de produzir com solenoides. O sistema piezoelétrico, ele costuma ser mais caro mesmo. E a gente tem, na verdade, o bico injetor é só isso. A gente tem toda essa parte aqui só para a gente atingir o cabeçote, que tem o valvetrônico aqui, que deixa o cabeçote super alto. E a gente acaba tendo o bico mais longo. Esse daqui era grande assim, por causa do sistema piezoelétrico que estava aqui dentro, que é um pouco maior que uma solenoide. Enfim, dá para garantir que BMW não vai dar mais problema de bico? Não. Isso aqui faz parte de uma manutenção frequente desses carros e faz parte do pedigree bico, bomba e bobina. Eu também não falei aqui de bobina, que N54, N55, N20, N63, todos podem dar problema. São bobinas que ficam fracas. Existem bobinas de alta capacidade hoje no mercado que resolvem esses problemas definitivamente. Vão ter uma vida longa, muito maior do que uma original. E, por fim, a bomba, a bomba de combustível, a bomba de alta que está pressurizando esse combustível de 6 bar para 50, 150. É uma bomba que, no caso do N54, que também pode dar problema lá, sofre um desgaste. Existe uma técnica para você fazer uma medição ali do diafragma para ver se a bomba está próxima da sua... Como se fosse um desgaste de embreagem, por exemplo. Você mede realmente uma espessura em relação ao diafragma ali e quando passar de um certo valor, a gente já recomenda a troca para evitar a falha dessa bomba de alta no futuro. Certo? E no final, esse é o BBB que todo mundo reclama, né? E eu acho que eu gastei uns 10 minutos aqui explicando superficialmente o sistema e o serviço que a gente fez nesse carro. Bom, então, senhores, se vocês querem emoção é o seguinte. 1M, estágio 2, ó, o controle de tração já está acendendo. Com pneus super novos. Ainda na serinha. Quer mais emoção que isso? Eu já não conheço. Tem que respeitar. que coisa deliciosa, senhores. Deixa eu só fechar esse escapamento para eu falar melhor com vocês. Eu quero ver que tem um sistema aqui. Bom, aí, olha só. É, 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 esse carro aqui, ele, ele tem uns 30 kg a força mais do que o seu. Isso faz uma diferença, irmão. Enfim, os caras chamavam o N54, né, 6 em linha biturbo de Supra 2JZ alemão, né, e com razão. Essa aqui é uma belíssima plataforma, com exceção dessa questão da injeção direta, né, que pode ser contornada aí por injetores, troca de injetores. Ah, não, mas o injetor do, ele saiu do peso elétrico, foi para solenoide e peso elétrico é uma bosta, né, não, não dá certo, certo? Certo, não, errado. Por exemplo, pega o 992 hoje, o Porsche, aquele motor inquebrável, sagrado, né, que a galera acha que é um senhor seis cilindros, H, né, Boxer, também de três litros, a Porsche escolheu agora em 2019, que é o 992, fazer um sistema de injeção por peso elétrico. Então, não é a tecnologia em si. E outra, esses bicos não são fabricados pela BMW, senhores. Esses bicos geralmente são Bosch ou Siemens. e aí eu te pergunto, ah, Bosch faz bico ruim? E agora? Eu vou deixar o controle de tração ligado, tá acendendo. O terceiro já não acendeu mais. Uh! Vox! Uh! Ah, senhor do céu! Que coisa maravilhosa! A gente ainda precisa acertar o alinhamento desse carro, eu tirei ele do meio do serviço só pra gravar o vídeo, falta um ajuste final, mas mesmo assim, é que eu tô acostumado também a andar com... Não, não tô não! Ah, que coisa deliciosa, senhores! É, Arthurzinho, esquece o que eu falei naquele teu carro. Essa daqui é a versão turbo dele, literalmente. Ah! Calma, olha, vocês não estão vendo a cara do Arthurzinho, até o Arthurzinho concordou comigo. Yes! Que navalha, irmão! Que navalha! Bom, impressões, aproveitando que eu dirigei recentemente a série 1 do Arthurzinho, que é basicamente essa mesma plataforma, com bitolas mais estreitas e um motor com 30, 30 kgf, força menos, Arthurzinho. E lógico, toda a suspensão da M3, etc, aqui a gente não tá alinhado ainda, mas, assim, como é que eu explico isso? É, talvez não é uma palavra, assim, uma letra, que no final, os caras tentam repensar a dinâmica de um carro que já é excelente, excepcional, e que os caras tentam mudar essa dinâmica, né, da 1M, que, da série 1, desculpa, que, olha eu me desconcertando aqui, porque o carro é muito divertido, mas vamos, vamos diminuir, até porque essas aceleradas, assim, primeira, segunda e terceira, dão uma esquentadinha, mesmo com os radiadores de óleo lá na frente, dão uma esquentadinha no óleo, certo? E aí, eu já vou cair num ponto aqui, que esse carro aqui precisa de óleo de primeira qualidade, certo? O ponto de partida de escolha de qualquer lubrificante para o N54 é qualquer lubrificante que tenha a norma Long Life 01 da BMW. Essas são os requisitos mínimos para a escolha de um lubrificante, tem vários no mercado, mas, aqui na Vanguard, nós não estamos contentes com o mínimo, certo? E, para mim, a melhor custo-benefício em termos de extremo desempenho, proteção de motor e aguentar um N54 chumbado, né? Com o estágio 2 sendo chumbado em circuitos, digamos, truncados, né? Ou seja, aguentar essa temperatura que nós estamos imprimindo lubrificante em cima dele, né? É o Moto 800, certo? Melhor custo-benefício, aguenta o tranco, principalmente em carros de track day. E é basicamente o que a gente recomenda para qualquer N54 aqui. Ah, a gente fez uma substituição de turbina, ou estamos com projetos já de arrancada, ou estamos andando lá em Interlagos com uma temperatura externa de 36 graus, carro estágio 3, dando... não sei quanto na ETA, quanto que esses carros estão dando na ETA, 270, 280? Enfim, subindo a curva da junção, ali eu já peguei muito datalog ali, muitos números extremos de EGTs, de óleo, aí eu recomendaria um 300V, certo? Linha 300V da Motul, no 5W40, é... para mim, o lubrificante único que vai aguentar esse tipo de cenário aí, realmente extremo. Mais extremo, inclusive, que provas aí de EGTs e Itaipava, devido aos números de potência que a gente consegue tirar de um carro preparado. Certo? O pessoal ainda não faz essa correlação, mas o uso mais extremo que a gente tem de hoje de lubrificação é autódromo com carro de rua preparado. Isso por causa do diminutionamento de todos os sistemas. É, já vi, já vi em vários logos isso. Aí você vai falar, ai Guilherme, você está dirigindo um carro de pista preparado, mas nunca dá para andar em pista, não dá para... Não, dá sim, senhores. Dá sim, senhores. No dia agora, 25 de maio, vamos ter a terceira edição do Avantgarde Experience lá na pista, no autódromo de velocitar. É, e você pode se inscrever ainda hoje, a gente ainda tem algumas vaguinhas lá sobrando, e você pode inscrever o seu carro. E se você der uma olhada no vídeo que eu mostrei do Avantgarde Experience segunda edição, a gente tem todos os tipos de público lá. super esportivos, carros do dia a dia, carros de levar o filho no futebol e fazer supermercado, e super preparados e exóticos também. Tudo isso a gente encontra lá no Avantgarde Experience, vai ter a terceira edição agora no dia 25, vai ser um sábado, dia inteiro de pista, ainda vai ter curso de drift, vai ter o dia inteiro de pista com pilotos, certo? Para fazer coaching para quem nunca andou. Enfim, é Experience, não é Track Day, é melhor. Certo? Vou deixar aqui também na descrição o link se você quiser correr com a gente lá, por que não? Vamos fazer isso aqui melhor quando a gente estiver por lá também, que aí dá para explorar mais ainda, principalmente naquela retinha, no finalzinho assim, antes da frente, com essa avalda. Existe uma harmonia no 6 em linha da BMW que é só de 6 em linha. Eu sou suspeito para falar talvez o motor que eu mais dirigi na minha vida está imprimido essas frequências no meu cérebro. Está imprimido lá sobre você também. Você também tem o mesmo problema. O que você acha do wrong desse carro? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Comparado com as novas gerações de 6 cilindros, BMW. Verdade. 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 O S55. Esse carro está com uma crapa. Eu até fechei para a gente conseguir falar melhor e quando ele está aberto ele está mais vivo, né? Mas eu não estou falando de som de exaustão, né? O S55 era o pior problema, né? E lá era biturbo, só que aqui a gente não tem esse problema. Mas eu estou falando do som de indução, o ronco, o ronco de funcionamento, o harmonia que vem aqui, daqui, ó. Mesmo sem biturbo. Aí tem o espelho também da blow-off que a gente botou aqui no charge pipe. Esse aqui, ó. Bom, senhores, é isso que eu... Essa mensagem que eu queria passar para vocês para tirar um pouco do mito dos bicos, né? Eu escutei tanta coisa e toda, desde o meu primeiro N54 eu já tive problemas de bico. Na verdade, eu já tive um problema de bico de N54 durante a instalação que deu perda total no motor. Tive que abrir o cabeçote para tirar um pedaço de bico lá dentro, certo? É, histórias, histórias, histórias que eu tenho com esses bicos aí. E eu queria passar um pouco da experiência que a gente teve já depois de fazer tantos, né? Falamos de lubrificante, falamos da Insider, falamos do Avantgarde Experience, que é o cenário ideal desse carro. Um M, para mim, carro eterno, é uma joia única, um diamante numa linha um pouco mais... A gente vai entrar no clássico daqui a pouco daqui, porque é 2010, a gente está o quê? 13 anos de idade? É. Quando fazer 20, vai ser um futuro clássico. Não é à toa, esses carros estão subindo de valor, porque lindo, maravilhoso, powertrain, excepcional e tocada muito divertida. Até o Arturzinho está aqui só sorrisos. Certo, Arturzinho? Talvez, quem é Beamer, quem teve experiência, ou quem tem experiência com o BMW, saiba que o que a 1M entrega talvez seja a coisa mais visceral, mais próxima do visceral de uma M3 CSL, que a gente pode ter hoje, tudo está em harmonia e esse torque extra, essa patada extra, traz esse carro, dá uma elevada, ele, acima dos aspirados em termos de potencial, desempenho, etc. Vai ser, vai ser o RS2. Vai ser o RS2 daqui a mais 10 anos, vai. Vai ser a mesma coisa, só vai subir de valor, senhores. nada a mal. Então, senhores, também considerem virar um membro desse canal, nós temos conteúdos exclusivos na plataforma para quem se inscreveu aqui no nosso clube de membros dentro do YouTube. Você pode se inscrever agora e ver vários conteúdos, aventador, visitas que eu fiz em algumas fábricas, você só confere agora no clube. Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. No feriado. Olha o Splash, caralho, olha o Splash, mano. Yes! Yes! É STX ainda. Não, STX ainda fica feio, tem que ser cabine simples. Amarela, com aquela Aro 15. Yes! Nossa, que saudade da minha Ranja, mano. Que saudade da minha Ranja.